Ah, 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 ah Que filha da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora O rosto, o rosto sim é louco, a reta é louco As cortes, as cortes é louco, é disso que elas gostam Da onda, da mamãe, nos arruco, vai, vai, outra coisa Não dá com o cu, vai, vai, outra coisa Tá com piru na buceta, 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 buceta dela Tá com piru na buceta, 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 buceta dela Tá com piru na buceta dela Tá com piru na buceta dela O barulho doido, deve ser o rito que é a divulgação, né? O mico, o mico é louco, ele quer é louco O mico, o mico é louco, é disso que ela gosta Da onda, da mamãe, não dá com o cu, vai, vai, eu taco na chota Ah, não dá com o cu, vai, vai, eu taco na chota Ah, filha da puta, de checa apertada, que vai encaixando na piroca Filha da puta, de checa apertada, que vai encaixando na piroca Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora O furru, furru sim é louco, a reta, a reta é louco As corte, as corte é louco, é disso que ela gosta Da onda, da mamãe, não dá com o cu, vai, vai, eu taco na chota Ah, não dá com o cu, vai, vai, eu taco na chota Ah, não dá com o cu, vai, eu taco na chota